Sabe, não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mau. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso faço dizer, sim, tenho tudo aqui. Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais. E essas aqui, preciosas? Mas para mim ainda é pouco, quero mais. Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como eles se chamam? Ah, pés. As barbatanas não ajudam, não. Pernas são feitas para andar, dançar e passear pela... Boa, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente, ir conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu desejo, eu almejo esse prazer. Eu quero saber o que sabem lá. Fazer perguntas e ouvir respostas, o que é fogo, o que é queimar. Lá eu vou ver... Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ar. Quero viver, não quero ser, mas destino... O que é queimar. Amém.